Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot, continuando aqui as tiragens para o Campeonato Brasileiro, a 22ª rodada. O jogo é Corinthians e Bragantino, o Corinthians recebendo o Bragantino em casa pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, dia 10 de agosto, às 9h30 da noite. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de Corinthians e Bragantino. Vamos começar com o Corinthians enfrentando o Bragantino em casa. O Corinthians vai vencer o Bragantino, é a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai vencer o Bragantino, as energias aqui no Baralho Cigano, para o Corinthians enfrentando o Bragantino. Olha só, não caiu virado, mais uma carta aqui, não caiu virado, vamos lá. O Corinthians enfrentando o Bragantino vai vencer o Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. O Corinthians vai vencer o Bragantino. Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o Corinthians. Olha só, a carta da tempestade, a carta das flores, vamos lá. A carta do coração, a carta da torre, vamos virar aqui, a carta da torre, a carta do navio, a carta da aliança, a carta do urso, continuando, a carta do cão e a carta da cruz. Pessoal, tentando buscar o resultado, acreditando, começando com uma situação um pouco difícil, tentando buscar o resultado, mas tendo dificuldades, o time do Corinthians jogando em casa. A carta da torre, a carta do navio trazem situações difíceis aqui. A carta da aliança, tentando buscar o controle, acreditando, mas tendo dificuldades, sacrifícios aqui também com a carta da cruz que finaliza aqui no Baralho Cigano. Então, não começando tão bem, tendo uma questão assim de tentar buscar o resultado, mas não vejo que possa vir essa questão favorável aqui, tá? Então, é um pouco difícil. Vamos ver aqui no tarô para o time do Corinthians. Vamos ver aqui no tarô, três cartas do tarô. O Corinthians vai vencer o Bragantino. O Corinthians vai vencer o Bragantino, campeonato brasileiro. É a 22ª rodada, o Corinthians enfrentando o Bragantino em casa. Vai vencer sábado e até de agosto, às 9h30 da noite. O Corinthians vai vencer o Bragantino, campeonato brasileiro, 22ª rodada. O Corinthians vai vencer o Bragantino. Três cartas aqui no tarô para o time do Corinthians enfrentando o Bragantino. Vamos lá. Olha só, a carta do julgamento, a carta da roda da fortuna e finaliza com a carta da torre. Difícil aqui para o Corinthians. A gente vai ver para o Bragantino, mas vejo situações difíceis aqui. Para a questão de vitória, vejo difícil aqui o time do Corinthians jogando em casa. Trazendo dificuldades aqui a todo momento, tendo dúvidas das finalizações. Também a carta da roda da fortuna, momentos em alça e baixos aqui. Finalizando com a carta da torre, que é uma carta difícil, uma carta que traz queda em segurança. E também, talvez o resultado não vindo da forma que o Corinthians esperava. Então, vejo um pouco difícil para o Corinthians. Vamos ver para o Bragantino. Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá então. O Bragantino jogando fora de casa, enfrentando o Corinthians. Sábado, dia 10 de agosto, às 9h30 da noite. É a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai vencer o Corinthians. As energias aqui não baralham esse ganho para o Bragantino, enfrentando o Corinthians. O Bragantino vai vencer o Corinthians. Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Deixem nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo. A carta da estrela, pessoal. Caiu aqui a carta da estrela para o Bragantino. Vamos colocar aqui. O Bragantino vai vencer o Corinthians. Deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo. O Bragantino, aqui. O Bragantino vai vencer o Corinthians. As energias não baralham esse ganho para o Bragantino, enfrentando o Corinthians. O Bragantino vai vencer o Corinthians. Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Vamos ver aqui, continuando. A carta da estrela, a carta dos trevos, a carta da seconha, aqui. A carta da cruz, aqui. A carta da aliança, continuando. A carta da correspondência, aqui. A carta do Cavaleiro, a carta do Sol, e a carta da Torre. Olha, pessoal, movimentação de altos e baixos, altos e baixos aqui para o time do Bragantino. Olha só, a carta do Sol ao lado da carta da Torre, né? A carta do Cavaleiro já trazendo uma questão aí na última linha, né? É favorável, mas também tem quedas aqui para o time do Bragantino. Tem aquela questão de que o Bragantino pode marcar. Vejo a carta da estrela no início, né? Trazendo a questão favorável. Talvez o Bragantino possa marcar antes, né? Algumas novidades aí trarão dificuldades. A questão da comunicação entre os jogadores pode ter uma certa dificuldade aí. Então, passando por essa situação, né? Trazendo um certo controle, tentando controlar com a carta do Sol. Mas já vem também a carta da Torre. Então, é movimentação de altos e baixos para o Bragantino. Vamos confirmar aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Bragantino. As energias no tarô para o Bragantino. O Bragantino vai vencer o Corinthians. As energias no tarô aqui para o Bragantino. O Bragantino vai vencer o Corinthians. É a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 10 de agosto, às 9h30 da noite. O Bragantino vai vencer o Corinthians. Vamos confirmar aqui no tarô. Vamos ver aqui. A carta do Sol. A carta da Imperatriz. E a carta do Mundo. Pessoal, tem dificuldade assim como o Corinthians. Mas eu vejo no Baralho Cigano até um pouco mais favorável para o time do Bragantino. Mesmo que finalizando com a carta da Torre. Aí no tarô me abre aqui com a carta do Sol. Trazendo questões prósperas. Também é a carta do Sol no Baralho Cigano. Só que tem a carta da Torre ao lado. Através, algumas situações não vindo da maneira esperada. Mas tendo reação, né? Então, finalizando com a carta do Mundo. A carta da Imperatriz traz essa questão de tentar controlar. A questão da intuição das finalizações pode ser mais favorável para o Bragantino. E o Bragantino aproveitando melhor as oportunidades aqui. Com a carta do Sol. E a carta da Imperatriz finalizando com a carta do Mundo. Pessoal, vejo aqui a vitória para o time do Bragantino. Enfrentando o Corinthians fora de casa sábado dia 10 de agosto às 9h30 da noite. Começa com a carta da Estrela trazendo essa questão de marcar. Então, o Bragantino marcando antes, né? Enfrentando algumas dificuldades ainda. Até dificuldades na questão da aliança com os jogadores. A comunicação entre os jogadores em trozamento. Vejo uma melhora rápida também. Com a carta do Cavaleiro e a carta do Sol. Mas finalizando com a carta da Torre. Trazendo um século com uma certa dificuldade mais ainda. Então, são movimentações de altos e baixos. No Tarot, vejo mais favorável para o Bragantino. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.